Música Música Tua nas povo aqui quem fala é Alexandre Nejar mais uma vez para o nosso clássicos do Nejar e vocês conhecem o Tchaka? Música E vamos viajar por esse portal rumo a dois mil inscritos. O Elo Perdido, ou seja, Land of the Lost, foi produzido nos Estados Unidos de 1974 a 1976 pela NBC, por Marty e Sidcroft. Teve três temporadas e 47 episódios. Aqui, foi exibido na Rede Globo de 1975 a 1977 e no SBT no final dos anos 80 e no comecinho dos anos 90. O Elo Perdido conta a história do guarda florestal Rick Marshall, seus dois filhos Will e Holly, que estavam passeando despreocupadamente num barco e se viram no meio de um terrível terremoto, onde foram carregados por uma cachoeira e entraram num portal mágico. É um neném. É um Brontossauro. Então foi isso que saiu do ovo. Ela é uma gracinha. Ele pode ser perigoso. Brontossauros são vegetarianos. Ela não come pessoas. Esse portal mágico os levou a outra dimensão. Essa outra dimensão era dominada por animais, remetendo a pré-história. A partir disso, eles se refugiam numa caverna para explorar o ambiente e se defender das ameaças. A tocha está afundando. Nisso, eles conhecem os Slystaks, que são os animais que tentam firmar como território o Elo Perdido. Esta é a chave para sairmos daqui. É mais uma varinha mágica do que uma chave. O quê? Eles estão indo embora. Pai, olha. Estão indo embora. Em meio às suas aventuras, a família conhece rochas piramidais, com estruturas chamadas pilões. Eles ficam sabendo que isso controla no Elo Perdido tanto o clima, quanto o tempo e quantas dimensões. Curiosidade, a terceira temporada teve várias alterações. Inclusive, a saída de Spencer Milligan por questões financeiras, dando lugar a Ron Harper, que fez o tio. A BKS foi encarregada da dublagem clássica, com mestres como Gilberto Baroli, Lúcia Helena, Nelson Batista, Silvio Navas, Silvio Navas, entre outras férias. Pode ser uma forma de sair daqui. É, mas pode também nos levar aos Slystaks. Pai, pai, pai. Não tem que falar daí. Para cá. Para cá. Spencer Milligan, que fez o Rick, fez sua última aparição na televisão em 1987 em General Hospital. Depois disso, ensinou a atuação e atuou em peças locais. Hoje em dia, ele está com 86 anos. Ron Harper, o tio Jack, teve seu último trabalho em 2007, com Paul Gipsy Tapes. Faleceu nesse mesmo ano, 2024, em 21 de março, com 91 anos. Wesley Eury, que fez o Will, é autor, cantor, produtor, ator, diretor e educador americano. Co-criou em 99 o programa Dragon Tail. O Will, publicou vários livros, produziu peças e ajudou várias obras de caridade. Está com 72 anos. Holly, Kate Coleman, virou escritora de autobiografia e está com 62 anos. Philip Bailey, que fez o Chaka, além de ser Karateka, leciona em inglês e é ator ainda. Está com 60 anos. A atriz que fez sarro, Sharon Bayard, é atriz, dubladora, cantora, marionetista. A partir de 1990, deixou de exercer compromissos profissionais. Ela está com 80 anos. Dois atores fizeram um tarro. Joey Gimalva e Scooter McKay. Joey Gimalva é ator, diretor, coreógrafo e produtor. Hoje em dia, ele é dono da Jacob Productions. Sua idade não foi revelada. E Scooter McKay parou de atuar e faleceu em 21 de março de 1989, com apenas 45 anos. O elo perdido foi um importante marco na cultura cult. Chaka é mencionado até hoje, participando do Hall da Fama do nosso Clássicos do Nejar. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do TBT. Sigam também nossas redes sociais. Estão sempre lá, interagindo com muito bom humor. Deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva. Continuem ajudando o meu povo do Rio Grande do Sul. E vocês já sabem, para quem gosta de nostalgia e solidariedade, esse é o nosso canal. Feito! Até a próxima! Marshall, Will, and Holly On the routine expedition Met the greatest earthquake Ever known High on the path it We struck their tiny ramp Roll Y We talking about trains Vamos lá Car Obrigado.